A nossa primeira abordagem é solicitar que a pessoa coloque a máscara. Caso a pessoa se recuse ou continue colocando no local de forma inadequada, aí sim nós iremos efetuar essa autuação. Aumenta mais ainda o risco dela estar disseminando o vírus, se ela não estiver usando a máscara. Em qualquer estabelecimento para se alimentar, ela só pode tirar a máscara na hora de realmente se alimentar. Ela sentou na mesa e espera a refeição vir. Quando a refeição vier, essa pessoa pode tirar a máscara. Após a refeição, ela tem que novamente colocá-la. E se ela por acaso fosse deslocar dentro do restaurante para ir a um banheiro ou qualquer outro recinto dentro do estabelecimento, ela tem que colocar a máscara. Só pode ficar sem usar máscara, isso é, o ideal é que sempre use. Mas se você estiver sozinho no seu veículo particular, você não será multado. Mas se você estiver mais de uma pessoa, ou se for veículos coletivos, as pessoas vão ser multadas. As pessoas têm perguntado muito se vai ser pelas máquinas, por falta de sensor. Não vai ser assim. Nós vamos abordar as pessoas, vamos inicialmente solicitar que elas coloquem a máscara. Caso elas se recusem, aí sim é que vai acontecer a multa, mesmo para as pessoas dentro de veículos particulares. Então, vamos lá.